E o bem que eu te mostro tá onde? Aqui ó, na Pedra do Elefante. E aí eu vou mostrar pra vocês o parque aqui na beiradinha da pista, em Piedade. Bora lá? Diz que tem uma pedra que é a Pedra do Elefante. Bora lá ver? Então você vem dali e aí temos um jardinzinho com uma pista de caminhada por ali e por aqui. E a Pedra do Elefante está lá embaixo. Aqui já tem um caminhãozinho de pedra e ali está Carme e Lúcia. Estamos aonde? No meio do caminho. Em Piedade. Um tal de Pedra do Elefante. Até agora só vi pedra. Não vi elefante não. Aqui na beira da pista tem aqui um parquezinho aqui que tem uma Pedra do Elefante. E aí o Milho vai procurar. Até agora só vi pedra. Ali é a Pedra do Elefante. Com a elefante, eu queria ver elefante. Aqui só em pedra. E aí temos aqui atrás de mim a Pedra do Elefante. Vem comigo que eu te mostro. É uma pedra bem enorme, gente. Está vendo? Deduz que aqui a cabeça é aqui o corpo. Olha onde ficou uma pedra. É um pássaro que faz esse barulho que eu ainda não vi. Tem um youtuber ali. O Bora Lidicombe. Esse é o Milho. E para quem não me conhece, é só a fotonete. Estamos aqui na pracinha da Pedra do Elefante. Que é aquela ali. Piedade. 360. Estrada de piedade. Isso aí, gente. Não esquece o seu like. Se inscrever no canal. Comenta aí se você já passou por aqui. Já veio aqui nessa pedra. Identificou a Pedra do Elefante. Porque esse é o Vem que eu te mostro. Estou estando com a tia. Bora voltar que a gente está indo para outro lugar. Que foi uma passadinha no parque. Aqui na beira da pista que vai para Tapiraí. Tapiraí. Pedra do Elefante. Se inscreve no canal se não é inscrito, hein? O Milho da Pesca diz que aqui na praça tem banheiro. Aqui tem o local do banheiro que eu tenho uma falta de... Putz, putz. Que foi essa ali, ó? Vem ver o banheiro aqui, ó. Deve ser o banheiro. Aqui está pensando que aqui não tem banheiro, o quê? Mas será que não é só hospedagem? Está dormindo daqui. Ah, vai. Ela está com medo de entrar? Oi, abre ninguém, meu. Daí, olha. Uh, uh, uh. Encontramos aqui uma caverna, uma hospedagem. Lá está a Carme e Lúcia. E aqui está a hospedagem, ó. Quem disse que não tem hospedagem? Uma caverna. Com fogãozinho a lenha. Janela. Cama no alto. Outra janelinha para o segundo andar. E acorda e vê o pôr do sol aqui, né? E esse foi o vídeo aí do Vem que eu te mostro aqui na Pedra do Elefante em Piedade. Gostei, gente. Achei bem bacana. E está quente aqui, hein? Está calor. O que o homem até lá tirou a camisa lá já, hein? Olha lá. Olha lá. Vamos embora. Olha o calor. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Comenta aí se já veio ver aqui a Pedra do Elefante. Ela está dando resta aí no celular. Vem que eu te mostro. Turistando com a tia. Música Música Tchau. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Vem que eu te mostro. Turistando com a tia. Tchau.